Pessoal, mais uma vez, bem-vindo, bem-vindas ao canal Edu Empreendedor. Tô gravando esse vídeo aqui, tava gravando outros conteúdos, mas abri a tela do computador aqui no sinozinho do YouTube e, porra, ver a ideia, porra, vou gravar isso aqui, não tem... Às vezes a gente pensa, ah, não tem nada a ver, só um comentário, não é irrelevante. Qualquer comentário dentro da minha página, se eu puder referenciar, se eu puder elogiar, agradecer, vai ser agradecido em forma de vídeo, trazendo conteúdo pra que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, abrindo aqui o sininho, o último vídeo que foi publicado aqui na hora do nosso canal, deixa eu ver, vendo muito e não ganho dinheiro. É uma chamada, o vídeo, pra vocês se atentarem, conhecer o vídeo, conhecer, saber o que tá se passando lá, que de conteúdo eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. E eu vi um comentário aqui, dois comentários, não era o Fernando, tava gravando aqui, mas falando com o Fernando, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul e a gente conversando sobre loja, como é que tá o movimento, como é que tá o faturamento e já tá crescendo a loja, vai fazer um ano de loja, já expandiu duas vezes, vai expandir mais. Então, agradecer ao Fernando, primeiramente, por acreditar no nosso trabalho, por conversar dúvidas, as melhorias, os benefícios, as dificuldades. Eu agradeço por acreditar, por confiar no canal, por confiar no Edu, confiar na Débora, confiar na Paraíso das Ações, porque a gente tá vivendo, tá tendo a experiência de mercado, então, muito obrigado, Fernando. E ele só agradeceu aqui, desejou um abraço, então, reciprocidade pra ti também, um abraço pra ti por acreditar na gente, confiar e a gente poder conversar sobre o assunto, que é o negócio que nós vivemos. E segundo aqui, pessoal, é o Benone Júnior, Benone Júnior aqui, ó, me emocionou. Benone, obrigado, espero que deixe teu comentário, deixe, mande mensagem no privado, se a gente puder ajudar, nós estamos aqui pra isso. Eu não tô aqui só pra, ah, eu quero trazer vídeo, ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro eu quero, não vou negar pra vocês, os vídeos tá sendo monetizado, espero que chegue a muita e muita gente, mas o intuito não é só o dinheiro não, pessoal. O dinheiro vai ser consequência, eu quero que essa informação chegue pra muitas e muitas pessoas. Tem vídeo aí que nem monetizado é, mas eu faço questão de gravar, de falar, por mais que eu sei que não vai ser monetizado, mas sei que de alguma forma vai atingir alguém. Então, Benone aqui, parabéns aqui, parabenizando, que Deus continue abençoando a gente. Semana que vem vai completar três meses de loja e até aqui, tá dizendo que a gente, nossos vídeos tem ajudado bastante. Então, esse é o dinheiro que eu recebo, pessoal, esse é o dinheiro que eu recebo. Ah, tu recebe em espécie, em ativos? Não, pessoal, de elogio, agradecimento. É, não adianta, eu vejo muita gente, ah, eu tenho vergonha de gravar, não gosto de aparecer, é, pessoal, mas é uma experiência que ninguém vai tirar de ti, o que tu viveu, o que tu passou, as dificuldades, as benéficas, é, o que tu, que tu ganhou de conhecimento, ninguém tira de ti, conhecimento ninguém tira da gente. Então, uma forma da gente contribuir, eu não quero contribuir sendo político, como eu tenho gravado no conteúdo aí, eu não quero contribuir como político, mas levando conhecimento, levando informação do mercado, do negócio que a gente vive, do empreendedorismo, gerenciamento, eu não falo aqui, ah, quanto eu ganho, quanto eu faturo, não. Eu falo em questão de você gerenciar, você saber administrar o seu negócio pra que não quebre. Então, eu agradeço, porém, já vou deixar aqui uma dica pra ele, três meses de loja não é nada, cara, não é nada, não é nada, não é nada, é, se você se preparou, você estudou, você conheceu nossos vídeos, continue assistindo, continue acompanhando, veja os outros vídeos, se tem dúvida, pergunta, eu mostro, eu mando o link dos outros vídeos do canal, pra sanar tua dúvida, porque, às vezes, coisa que eu já gravei há um ano, eu ainda consigo lembrar, só que não com a perfeição, então, o que eu quero trazer pra vocês, continue assistindo o nosso vídeo, continue comentando, perguntando, elogiando, mas, como eu disse, três meses não é nada pra quem tá começando, já passou uma dificuldade, espero que tu tenha se preparado financeiramente, tem muita gente que começa sem dinheiro, mas, às vezes, a mulher tá desempregada, vai ficar dentro do negócio, ele trabalha, que nem eu, meu caso, não é da minha esposa, e eu tô lá por trás, tô gravando, tô trazendo conteúdo, tô buscando informação, ela também, então, continue trabalhando, continue fazendo, se tá fazendo, melhora ainda o seu gerenciamento financeiro, tenha cuidado nas suas compras, não compre demais, não compre produto que você não conheça, passe a conhecer, se você já tem um produto, tem bastante, trabalhe ele, divulgue ele dentro da sua loja, faça promoção, faça marketing, vai pra internet, vá pra internet, faça tráfego orgânico, tráfego pago, é o que eu posso te dizer, então, e agradecer por ter conhecido o nosso canal, pelo nosso canal tá te ajudando, espero que você, como retribuição, já foi o agradecimento, passe, não tenha vergonha, não fica com medo, ah, se eu passar isso aqui, mostro, botar no grupo, botar no status de WhatsApp, no Facebook, marcar o Edu Empreendedor, eu vou ter um concorrente, não pense assim, pessoal, se você pensar assim, você vai ficar pequeno, você não vai crescer, isso é uma mentalidade medíocre, eu sempre digo, ah, porque fulano de tal, abriu uma loja aqui do lado, às vezes afeta a venda, afeta, mas eu vou, procure estratégia, procure se diferenciar, o nosso diferenciamento, a nossa loja não é a mais bonita da cidade, mas a gente procura ter uma loja limpa, organizada, a gente procura ter um atendimento humanizado, diretamente com o cliente, essa semana eu até deixei o relato aqui, nesse vídeo, um vendedor, de um material de construção muito grande, uma loja de material de construção de madeira aqui da cidade, eu cheguei na loja, o cara, sabe, eu quero tal, 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 ração, não comprava uma ração de boa qualidade, eu fui mostrar uma ração sem corante, de ótima qualidade, com preço acessível para as condições dele, que ele tinha me falado, no final, consegui vender a ração, mostrar para ele que ele entendeu o animal dele, eu procuro entender, e no final eu recebi um elogio, o cara dizendo para minha esposa, eu nem disse diretamente, ó, esse cara é vendedor, esse cara é vendedor, de um vendedor, e eu não me considero vendedor, quase não estou dentro da loja, mas eu conheço o meu produto, eu sou obrigado a conhecer, então, essa minha obrigação de conhecer o meu produto é para que eu possa vender, entregar um produto de qualidade, uma informação precisa para o meu cliente, isso me faz um vendedor, fico agradecido pelo elogio, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter chegado no nosso canal, e que você tenha começado, já despertou o start, como eu digo, ligou a chave do start, teve a iniciativa de começar, persista, não desista, dificuldades vão aparecer, vai muita, 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 é briga com mulher, é vontade de desistir, é vontade de largar tudo, deixar só para a mulher, procurar outra coisa para fazer, é boleto que vai atrasar, às vezes a venda de manhã está ruim, de tarde melhora, de manhã foi boa, de tarde é ruim, às vezes no dia todo é ruim, no outro dia você se supera, a gente abriu banho e tosa, tem na semana que aparece um cachorro, que aparece dois, tem semana, tem dia que não aparece nenhum, mas é assim, isso não é motivo para a gente desistir não, são dificuldades que fortalecem a gente, que faz a gente buscar, perceber, tentar saber onde é que está o erro, onde é que a gente está errando, onde é que a gente pode melhorar, então tudo isso é experiência que a gente vive e traz para vocês aqui, nesse canal, traz para vocês, então o que a gente, a única esperança, a gente, o que a gente espera é que vocês comentem, perguntem, despertem, abram, que eu desperte dúvidas em vocês, vocês perguntem para que a gente possa gerar conteúdo e trazer mais informação para vocês, então, Benoni, aqui ó, tem o Ayres, a Maria, o Fernando, muito obrigado, mais uma vez mesmo, por você acreditar, pense no vídeo anterior, talvez no próximo vídeo, já deixando aqui para vocês, em relação à questão, pessoal, nós estamos muito importantes, uma vez a cada quatro anos, em quem você vai votar, em quem você vai votar, se você é empreendedor, se você quer empreender, se você vai empreender, vocês, tenha como exemplo, tire como exemplo, os nossos países vizinhos, aqui da América do Sul, Argentina, Bolívia, Venezuela, imagine o nosso país se tornando um país comunista, e a nossa sociedade, a gente viver como aquele povo está vivendo, na dificuldade, a questão não ter dinheiro, não ter o que comer, então, analise, pense em quem você vai votar, converse com a família de vocês, veja se é bom, se vocês querem votar na esquerda, se vocês querem votar na direita, não estou aqui para orientar o voto de vocês, não, só quero que vocês votem com consciência, busquem informação do candidato que vocês vão votar, para que a gente possa ter um país melhor, um país de jovens empreendedores, talvez quem está me assistindo aqui é pai, quer um futuro melhor para o filho, então, muito obrigado e pense nisso, eu vou passar, enquanto não acabei a eleição, eu vou passar a dizer, pense, analise, em questão política, em quem você vai votar, para que o nosso país possa se tornar um país grande, um país desenvolvido, obrigado e até a próxima.